O primeiro foi a convivência legal, que seria uma convivência pacífica que eu não entendo como possível, devido exatamente à violência com que os indígenas eram tratados. Depois nós tivemos a questão da companhia de Jesus, quando se tentou a religiosidade cristã para tentar domesticar esses índios, amestrar esses índios. Índios que eram escravizados, cujas mulheres eram violadas, tinham que conviver pacificamente com os seus agressores. Mas muitos desses índios se rebelaram, mesmo com toda essa doutrinação que a companhia de Jesus praticou ao longo de muitos anos aqui na província do Piauí. E posteriormente nós tivemos a questão da guerra mesmo propriamente dita, quando eles foram para os finalmente, quando eles foram para as agressões propriamente ditas. E aí você tem vários elementos que se notabilizaram por matar índios a serviço da coroa, na capitania do Piauí, e para garantir, segundo eles, a pacificação do território piauiense. E aí é um negócio impressionante a forma como eles faziam, porque nós temos elementos de crueldade muito conhecida, como o João do Rei do Cachelo Branco, que é conhecido como era matador na história do Piauí. Ele chegou a matar 1.100 acroais num único dia, através da degola. Nós temos também o Bernardo Carvalho, que foi um dos outros elementos que trabalharam essa questão da guerra de extermínio, que comandaram essa guerra de extermínio. Nós tínhamos aqui inúmeros índios, índios que pertenciam a várias etnias, 95 tribos, mais de 1.500 indígenas convivendo no território inteiro, e com toda essa riqueza, toda essa diversidade, para ser usado em benefício próprio. E, de repente, eles tiveram que dividir isso com o colonizador português, que a gente sabe que a nação dita civilizada é predatória, ela não tem uma convivência harmônica com a natureza, como os índios tinham, e tem até hoje. Ela é uma nação predatória, ela devasta, ela destrói. E aí isso gerou um embate tremendo entre as forças daquela época, forças humanas, a gente pode assim dizer. Então, nós tínhamos as nações G, Caribe, Tupi e Tremendéis. E dessas nações, nós temos aqui vários índios. Os acroais, que pertenciam à nação G, o Guéguê, os Jaipós e os Timbiras, que eram pertencentes a essa nação G. Depois nós tivemos a nação Caribe, que é a grande nação pimenteiras, a tribo Caribe, que tinha a grande nação pimenteiras, e a Tupi, onde eram proeminentes os Tabajaras. Posteriormente, os Tremembéis, com 60 tribos, principalmente os Cariris. Então, todo esse contingente foi exterminado. Até quando a gente chega no ano de 1811, que você pode encontrar nos registros da época do arquivo público, não existem mais índios convivendo, habitando o território do Piauí nesse período. Em 1811, você não tem mais nenhuma tribo indígena. Foi ali que eles colocaram um ponto final. Exterminaram todos os índios e deram por encerrada a guerra de extermínio, na terra piauiense. Um pouco antes, só mesmo pra gente fechar essa primeira fase, teve um governador, Lourenço Botelho, se o espírito não me engana, que ele, que era presidente, chamava-se presidente da Catania. Esse camarada, ele governou durante um certo período, mas ele foi defenestrado do poder, ou seja, ele foi retirado à força do poder, porque os fazendeiros e comerciantes, militares, os mais ricos daquele período, não aceitavam o que eles chamavam de conivência com os silvícolas, ou com os índios, porque eles seriam uma espécie de protetor, ele não queria que os índios fossem exterminados, ele defendia, talvez, essa convivência pacífica de adestramento e escravização, mas não o extermínio de seres humanos, e ele era um dos que, naquele tempo, não sei se você já viu aí na sua leitura, mas ele nem considerava o índio como ser humano, ele desconsiderava que o índio não tinha alma, entendeu? Então ele tinha, mais ou menos, por conta da sua exacerbação cristã, ele já pensava um pouco diferente. Esse cara foi extremamente, duramente perseguido. Ele fez um grande trabalho como governador, eu retrato um pouco sobre ele lá no meu livro sobre mercenários e libertadores, mas ele foi perseguido e retirado à força do poder.